Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Bonvecchio, eu sou professor universitário, sou advogado. Nesse momento estou falando com vocês de Ljubljana, na Eslovênia. Eu conheço o Luiz Moura há bastante tempo, nós fomos colegas de mestrado em Portugal, na UTAD. E desde logo a gente teve uma empatia muito grande e acabamos por nos tornar muito próximos ao ponto de nos viajar pela Europa naquela época, isso faz muito tempo já. E mantivemos o contato, mantivemos a nossa amizade, nos encontramos diversas outras vezes. Inclusive eu fui à sua defesa da tese de mestrado em Portugal, quando ele defendeu. E eu estou aqui hoje para convidar vocês a conhecerem o livro do Luiz Moura, pelo que eu me lembro é o último livro dele, que é o Resgatando Suas Origens. Eu li já esse livro logo que ele saiu, gostei muito, porque é um livro que fala a respeito da gente mesmo, é um livro que fala a respeito do ser humano com o seu eu interior, e um livro muito importante no sentido em que nos convida a fazer uma reflexão do que a gente está fazendo da nossa vida, como a gente está levando a nossa vida. Eu indico fortemente a leitura desse livro, eu também escrevo, vejo que a leitura do Luiz é fluida, é uma leitura densa e fluida ao mesmo tempo, é leve de ler.